Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, o nosso Vasco da Gama, é, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode, toda vez que você curte e comenta, YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. E, parceiro homem, está na área, hein? É, Alexandre Matos chegou, foi conhecer o CT, gostei que o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, está ali sempre do lado dele. Cara, esse Lúcio Barbosa, irmão, está me surpreendendo positivamente, né? É vascaíno, está no papel de CEO da Vasco SAF, né? E está surpreendendo a gente, positivamente, a gente que começou a SAF com o Flamenguista, com o Luiz Melo, Luiz Mengo, como CEO da SAF. Começou mal, mas agora está bem ali do lado do, no comando, melhor dizendo, do Lúcio Barbosa. O Lúcio Barbosa, irmão, está arrebentando, hein? Acabou o campeonato, é Paulo Brax pra rua, mó galera pra rua, trouxe logo o melhor diretor de futebol que tem no mercado aí. Cara, estou gostando, tá? E aí já começam as movimentações, né? Começam as movimentações de contratações de jogadores, tá? Ele, ele que eu digo, é o Alexandre Matos, estava no Atlético Paranaense, já analisando alguns jogadores. E agora, irmão, traz pro Vasco essas análises, né? Tem o meia Alexander Aravena, meia chileno, da seleção chilena, tá? Jogador jovem, jogou nas seleções chilenas de base, 21 anos, joga na Universidade do Chile, tá? Aliás, desculpa, Universidade Católica do Chile, tá? São rivais lá, Universidade do Chile, é lá o, e a Universidade Católica, ele é da Universidade Católica, 21 anos, joga também de atacante pelo lado esquerdo, joga de meia, tá? Aravena, é o Alexander Aravena, é o jogador que o Vasco tá de olho, né? Que o Alexandre Matos está de olho pra trazer pro Vasco. Outro jogador que o Vasco tá de olho é o Tadeu Allende, Tadeu Allende, atacante, também joga pelo lado, só que pelo lado direito, é jogador do Godoy Cruz da Argentina, destaque do último campeonato argentino, ele que tem 24 anos, é mais um jogador que o Vasco está observando. Outro jogador que o Vasco observa, né, sondou já, é o Tomás Rincon, Tomás Rincon, volante que tá no Santos, mas como o Santos caiu, provavelmente ele não vai ficar no Clube Paulista, é o volante da seleção venezuelana, o Vasco também já fez sondagem pra contar com o futebol do jogador. Parceiro, informação sobre o Souza, volante Souza. Volante Souza declarou, né, que queria, que quer jogar no Vasco esse ano, tá? E já estava palavrado com o Paulo Brax, mas com a demissão do Paulo Brax e a chegada do Alexandre Matos, Souza terá que fazer outra conversa, outra negociação para jogar no Vasco, tá? Não tem nada certo ainda desta contratação do volante Souza, da volta aí do volante Souza para o Vasco, tá? Com relação ao Paulo Henrique, lateral direito, o Vasco tem interesse sim, tá? Em continuar com o Paulo Henrique e aí o Atlético Mineiro quer se livrar do jogador de forma definitiva. Então é o seguinte, pra ficar com o Paulo Henrique, o Vasco vai ter que chegar junto, né, junto ao Atlético Mineiro para levar o jogador. Rodrigo Caetano tem bom relacionamento com o Alexandre Matos, então é só, se ele receber outra proposta, é só o Vasco pelo menos igualar a proposta que vai continuar com o lateral direito Paulo Henrique. Tem novidade sobre Ramon Dias, tá? O Vasco vai aumentar o salário dele e vai fazer uma renovação de contrato até o final de 2025, irmão. Notícia, ó, notícia excelente, notícia para comemorar, tá? O nosso comandante Ramon Dias que livrou o Vasco desse rebaixamento, ele vai continuar, tá? Ele prossegue no Vasco até o final de 2025. Ele e o auxiliar técnico dele, o Emiliano Dias. Essa aí pra mim foi a melhor notícia do dia depois da chegada do Alexandre Matos, tá? Essa situação aí da renovação do Ramon Dias e do Emiliano pra mim, irmão, ó. É, pô, que Natal, que Natal, que fim de ano, irmão, que fim de ano que o Vascaíno tá tendo, como há muito tempo não tinha, hein, cara, só notícia boa, né? Comenta aqui, irmão, se pra você também é uma grande notícia a permanência do Ramon Dias e do Emiliano Dias até o final de 2025, se você tá já, é, ficando empolgado. Eu tô te perguntando porque eu tô empolgado, cara. Por isso que eu pergunto isso pra vocês. Tô empolgado com essas, com essas, começo aí de trabalho, começo de contratações, vindo, pô, Paulo Brax pra rua, chegada do Alexandre Matos, Alexandre Matos podendo montar um bom elenco, renovação do Ramon Dias junto com o Emiliano Dias. Tá empolgado, irmão? Gostou dessa notícia aí da renovação do Ramon Dias, na extensão de contrato, né, até o final de 2025? Comenta aqui, ó, deixa a sua opinião nos comentários e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.